AXÃO!!! AXÃO!!! Bem-vindos ao quadro 60 segundos do Fiodinha Cracudo. Hoje eu vou falar de dois jogadores. Esse é Rodrigo Castoli. Esse serve para ser um reserva, para comprar o domingo. Mas na cabeça do Pardal tem que ser titular absoluto. Esse é o 007. Até hoje, zero assistências. Zero macachão e sete cruzamentos errados. Esse não era nem para estar no elenco. Mas na cabeça do Pardal também tem utilidade. Fiquem atentos ao próximo quadro. Fiodinha Cracudo. Tchau!!! Tchau! 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 Tchau!